Olha o Wanderson, bateu pro gol, bateu pra fora! Em velocidade, pé direito, chute de longe, a bola vai pra fora! Vem a equipe do primeiro lance, o chute pro gol, a bola vai pra fora! Faz o lançamento na área, olha a chance, o goleiro sai de soco! Vem em velocidade, mais uma vez o Jean na cara do gol, Jean bateu pra defesa do Eberson! E vem o Chelsea na resposta, cruzamento, toque de cabeça na trave! Domino o Wanderson, faz o lançamento na área, pra o camisa de número 10, o goleiro sai de soco! Vem Wanderson, perna esquerda, chutou, desviou, o goleiro defendeu! Olha só, abre o rebote, a bola passa e vai pela linha de fundo! É bom o jogador, Jean bateu pro gol, ela passa com grande perigo! Jean, cobrou a falta de muito longe, olha o toque de cabeça, a bola vai pra fora! Bola na frente, olha a chance do Chelsea driblin no goleiro! Tá na cara do gol, é pra fazer cruzamento! Muito forte pra ninguém! Correu, partiu, bateu, o goleiro espalma e tira! Deu passe, mas conseguiu recuperar, escorregou o jogador, Zé Cláudio bateu, o goleiro pegou! Em dois tempos! Lançamento na área, dividiu a bola, vai passar a defesa, cortou, olha o gol! Gol! Mais um, olha o cruzamento na área, o toque de cabeça, olha a chance do gol, defende o goleiro!